Olá amiga seja muito bem-vinda mais um vídeo aqui do canal mais um vlog aqui na minha casa Lambendo, tem um cachorrinho lambendo a minha perna aqui e estamos aqui mais um dia de rotina vou compartilhar com você Dorinha aqui vendo televisão Ai que bonitinho gente um bebê foca acabou de nascer tenho que mostrar para vocês Olha o que a Dória gosta de ver Ai que bonitinho, acabou de nascer filha? Ai que bonitinho, olha lá Abri esse vlog hoje que eu quero te dar uma dica muito boa Eu comprei roupa para as crianças pela internet Criança cresce pra caramba, eu tenho preguiça de ir em loja comprar roupa E eu sempre compro online e eu estou sempre procurando loja sabe Tem umas que a malha é ruim, tem umas que são boas mas demoram demais para entregar Tem umas que o número vem muito pequeno Achei uma boa e eu falei não, eu nem ia abrir vlog hoje mas falei vou abrir que eu quero mostrar essas roupites Não é publi, a loja nem sabe que eu estou falando dela Mas eu vou mostrar, acho uma bem vestida a loja e vou mostrar as peças que chegaram Só que antes eu tenho consulta agora com a Dória, a gente tem dermatologista Ela está com umas verruguinhas, umas duas verruguinhas aqui embaixo do braço E eu achei melhor levar ela para ver o que é né Às vezes aquelas verruguinhas contagiosas, não sei Aí marquei, vou agora, já estou meio de saída, vou só terminar de ajeitar ela Aí na volta eu vou mostrar para vocês as roupas, gente Porque eu gostei muito, veio rápido, a qualidade é boa e o preço, gente Depois eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo Dica boa, dica compartilhada E bora lá dar um jeito nessa casa, gente Que está tudo caos aqui, acabei de acordar Ah, deixa eu mostrar uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês também do último vídeo Lembra que o Theo estava lá mexendo com o Marcenari, ele e o Diogo? Olha aqui que virou, ele fez duas espadinhas Uma para ele e uma para o amigo dele Gente, é impressionante como o brinquedo que a gente compra, ele não liga Agora isso aqui, ó, que foi ele que fez com o pai Está numa alegria brincando com essas espadinhas, ó, super simples Então foi isso que virou, gente, daquela expedição de Marcenari, lá na Leroy e tal Viraram ele, e eles têm madeira ainda, eles querem fazer mais alguma coisa Mas vai ser para o final de semana Olha lá, vai pegar seu brinquedo Dorinha arrumada já Eu também já estou pronta Tirei a blusa, gente, comecei a mexer, deu um calor Deixa eu mostrar uma outra coisa que vai ter hoje aqui Vocês acreditam que o painel da minha sala ontem caiu? Eu estava trabalhando e de repente ouvi um barulhão Eu falei, gente, o que é isso? Só que eu estava tão concentrado Que lá não deve ser nada, eu estava sozinha em casa Depois eu cheguei aqui na sala Não sei se foi o frio, o que aconteceu Que caiu o painel da sala de TV Então hoje vai vir um marceneiro aqui colar o painel de novo Vou mostrar para vocês como está Foi essa parte de baixo aqui, ó Dá para ver? Está encostado na parede Porque o meu painel é assim, ó Ele tem esse ripado Aí tem uma prateleira e tem o ripado em cima Aí depois tem um aparador E tinha esse pedacinho de ripado embaixo, ó E isso aqui que despencou Toda essa... São duas tiras, né? Despencou essas duas tiras inteiras Todo o painel ele é parafusado Só que essas duas tiras, elas estavam coladas Que eu achei errado, né? Tinha que estar tudo parafusado E aí acho que com o frio, não sei o que aconteceu Plá, caiu tudo aqui para frente Então o marceneiro vai vir hoje arrumar isso aqui E aí eu pedi para ele arrumar também Umas fitas que estão descolando no quarto do Theo Que o Theo fica mexendo ali na mesa dele E está descolando aquelas fitas de acabamento E também vou ver se ele não... Dá uma olhada para mim na marcenaria da lavanderia Lembra que eu falei que eu queria mexer e tal? Então vai ver se ele... Não tem projeto ainda Tinha que desenhar certinho e tal Mas pelo menos ele já vem aqui Ele já vai dando uma olhada Porque eu falei que eu queria fazer uma bancada Não sei se eu faço de marcenaria Trocar uma ideia com ele Aproveitar que ele não vem aqui desde que eu reformei a casa Aí ele vai vir colar isso aí Deve trocar uma ideia com ele E aí Amém. Cheguei, muitas horas depois, fomos lá na dermatologista, a Dora tá com molusco, isso que é um vírus que dá umas verruguinhas, vamos tratar e eu vou ter que tirar uma pinta, uma pinta ali suspeita, eu já tirei várias, né, agora eu vou tirar mais uma, mês que vem já marquei, melhor tirar, né, do que ficar aí com uma pinta suspeita. Daí saí da dermatologista e fui passar no mercado, gente, aí tá faltando um monte de coisa aqui em casa e olha, tem tudo isso aqui pra guardar, pra desinfetar, que preguiça, tenho preguiça de guardar e comprar, olha, tem outra aqui, mas pelo menos repus, tinha várias coisas faltando, ah, deixa eu mostrar um negócio legal que eu comprei no mercado, não foi barato, mas faz tempo que eu tava procurando e tava com preguiça de comprar online, enfim, vai ser útil, um mopzinho novo de limpar vidro. E, gente, agora já são, deixa eu mostrar pra vocês, ó, 15 pra meio-dia, ainda bem que eu comprei carne, mistura pronta no mercado, então eu vou guardar essas compras, desinfetar e vou comer o que eu comprei, vou voltar, gente, daqui a pouco, né, falar a tarde, depois do almoço, pra mostrar as roupinhas pra vocês e vou mostrar a visita do Marceneiro, então fica aqui comigo nesse vídeo. Ah, e deixa eu aproveitar e pedir like, que eu não esqueci, não esquece de deixar o like no vídeo, pro YouTube entender que vocês estão gostando desse vídeo, ele é muito importante pra mim, deixa o like. E se você tá chegando por aqui a primeira vez, ó, não esquece de se inscrever, ó a dorinha aqui, ó, tá vendo televisão já, eu adoro isso de dar pra ver ela aqui da cozinha, tá sem internet, isso parece que cai internet, coisa feia aqui. E eu mostrei um negocinho que eu comprei e acabei esquecendo, eu comprei esse escovo aqui pra lavar garrafinha, copo, e ela é de silicone, olha que legal, eu adoro essas coisas de silicone, né, vocês já perceberam, porque aí não estraga, dura, eu acho mais higiênico. Adorei, vou deixar ela aqui assim, ó, depois eu lavar ela, claro, e aí eu lavo minhas garrafinhas. Deixa eu mostrar o negócio que eu comprei de limpar vidro, ó, gente, vocês viram que eu não arrumei nada, que a coisa tá feia. Olha, eu comprei esse rodinho aqui, ó, que é tipo um, tipo um nada, né, tipo um rodinho da noviça mesmo, a rodo limpa vidro. Ele tem uma esponja desse lado pra esfregar e um rodo, e eu quero usar pra limpar box, pra limpar as janelas aqui. Eu achei ele bem bom, faz tempo que eu tava procurando, uma vez eu comprei um, que ele tinha um spray, mas eu achei ele muito ruim de manipular. Agora esse aqui, ó, parece bem bom. Vou lavar o box hoje, vou mostrar pra vocês se ele funciona, daí eu já testo e já te conto. Mas gostei, ó, parece que o cabo aumenta, achei ele bem prático. Mas gostei, ó, parece que o cabo aumenta, achei ele bem prático. Tudo em ordem por aqui. Já almoçamos, já dei uma ajeitada aqui na cozinha, ó, vou mostrar pra vocês. Tudo clean, guardei todas aquelas compras, olha gente, que beleza, bancada limpinha. Agora eu vou no dentista, porque lembra que eu contei pra vocês que eu uso um aparelho, que é uma plaquinha invisível? Tipo aquele famoso lá em Visa Line, mas não é. Ele rachou no meio. Mas já tava na época de eu fazer a manutenção, eu tenho que ir cada 15 ou 20 dias pra ela dar uma apertadinha. Mas gente, achei que foi muito rápido esse tratamento. E valeu muito a pena, sabe, em relação ao custo, rapidez, não ficou nada no meu dente. Eu já tô quase acabando, acho que falta tipo mais um mês de tratamento, no máximo. E eu gostei muito. Depois eu venho contar mais pra vocês, mas agora eu vou lá. Gente, vocês perceberam que hoje eu nem fiquei em casa. A casa tá assim, o caos, revirada. E daí na hora que eu voltar, provavelmente o marceneiro vai chegar. E eu não terminei o projeto da lavanderia. Então não sei se vou conseguir orçar. Mas enfim, ele vai arrumar lá na sala de TV que o painel tá caído. E aí eu vou trocar uma ideia com ele. E vou mostrar pra vocês a roupa, gente. As roupas que eu comprei pras crianças. Fica aqui que ainda vai ter essas roupas, que não deu tempo ainda. Mas vai ter ainda nesse vídeo. Eu quero mostrar as peças, contar da loja e mostrar um brinde que veio. Super legal. Ah, e vou lavar também. Fica que vai ter ainda. Vou lavar o box do meu banheiro com o mop novo que tá aqui ainda. Não, não, aqui tá o João. Ó o Josinho dormindo, que preguiça. Queria eu, né, depois do almoço tirar uma soneca. E daí eu vou mostrar aquele mop lava-vidro pra vocês. Gente, que lindo, deixa eu ver. Uma criança se arrumando pra escola. A penteadeira dela, acho que eu já mostrei pra vocês. Tem vídeo até da gente montando. Essa penteadeira, gente, valeu muito a pena. Eu comprei na Móble. Paguei um preço excelente. E olha só que bonitinha que ela é. A Dora organiza todas as maquiagens dela aqui. Muito linda, né, filha? Uhum. Pode acender a luz, viu? Que tá escuro aqui. O que você falou que faltava? Vamos que a gente tá atrasada. A maquiagem. É que é dura e mais. E olha a situação, olha a situação. Vou dar o giro pra vocês que eu nem arrumei aqui hoje. Olha a situação. Vai ficar pra quando eu voltar, né? Estou animada, gente. O marceneiro acabou de ir embora. Vocês viram ele aqui, né? Arrumou ali o painel da sala. Vou até mostrar pra vocês. Tava colado ali, aquela parte de baixo. E não foi ele que instalou. Ele era o dono da marcenaria. Foi outro rapaz que veio. E ele falou que realmente não podia tá colado. Tinha que tá parafusado. Daí ele colocou, parafusou. Nem vai dar pra vir. Deixa eu abaixar. Ó, tá vendo? Parafusou. Tudo certinho. Então, agora é pra durar, né? Não é pra cair mais. Tava colado, bem mal colado. E eu consegui explicar pra ele o que eu queria fazer na lavanderia. Eu não tinha... Não deu tempo de eu desenhar. Vocês veem, né? Santo de casa não faz milagre. Eu fico desenhando pras outras pessoas. Chega aqui em casa e não dá tempo. Só que eu expliquei pra ele. Ele, o marceneiro, tá acostumado a lidar com isso. Ele entendeu. Tirou todas as medidas. Ai, vai fazer um orçamento pra mim. Tô tão animada. Porque, assim, a gente meio que foi fechando o projeto aqui enquanto conversava. E eu acho que vai ficar legal, gente. Marcenaria. Deixa eu virar que vocês vão entender. Deixa eu explicar melhor. Pensei numa coisa bem básica, assim. Combinei com ele a bancada e tudo. No vídeo que eu levantei essa questão de fazer uma bancada aqui. Eu falei com vocês. Ah, não sei se eu faço de marcenaria ou de pedra. E daí, muitas amigas deram sugestão de fazer de pedra. Até teve uma amiga que mandou foto da dela. Que ficou maravilhosa. Que ela fez a bancada de pedra. E escondeu essa parte aqui com marcenaria. Mas sabe qual que é o problema, gente? De eu fazer de pedra aqui? É isso aqui, ó. Essas instalações. Porque aí a bancada ia ter que ter recortes pra passar essas instalações. Tipo essa, principalmente, né? E pra passar fiação. E não sei, gente. Aí pra furar aqui tem esses registros. Aí fiquei meio assim de fazer de pedra. Porque eu não quero fazer obra. Aí eu ia ter que ter a marcenaria aqui de qualquer forma. Porque senão eu ia ter que descer todos esses registros. Aí ia fazer a bancada. E depois um fechamento em marcenaria. E como aqui, gente, é uma lavanderia completamente seca. Não tem tanque. Não tem água, assim. Claro, tem água da máquina. Mas assim, não molha isso nunca. A parte de baixo não vai ter nada de marcenaria apoiando no chão. Que são as máquinas, né? Então a marcenaria vai ficar aqui, aérea. Então pra lavar aqui não vai interferir nada. Eu achei que vai ficar bem sequinho, assim, se colocar uma bancada de marcenaria. Vamos ver o preço que ele vai passar. Mas a princípio eu fiquei bem empolgada. Vamos ver. Se ele não cobrar muito alto, eu acho que eu vou fazer. Ah, e outra coisa também que eu falei de fazer é fechar esse nicho aqui. Que não tem nada a ver ele ficar aberto, assim. Fica com ração de cachorro, tá? Então vou fechar e vou fazer mais umas portinhas aqui, ó. Uns basculantes pra levar esse armário até o teto. Porque ali em cima do armário só serve pra juntar poeira. E aí eu vou ganhar um espaço enorme de armazenamento, né? Então é assim, gente. O segredo é você ir aproveitando todos os cantinhos da casa. Minha casa, ela não é pequena. Mas não sobra espaço. Qualquer cantinho, assim, a gente pega e aproveita. E aí dá pra guardar tudo. Porque o segredo é esconder bagunça e você ter onde guardar. Senão vai parando coisa em cima das coisas, né? Coisa em cima das coisas. Mas eu gostei bem da ideia de fazer um basculante em cima. Ele vai conseguir aproveitar a estrutura do armário que eu já tenho. Estou super animada, hein? Então, se você não é inscrito, se inscreve que teremos cenas de reforma da lavanderia. Cheia de ideias aqui, gente. Cheia de ideias. Vou mostrar as roupinhas pra vocês agora que chegaram. Porque eu também tenho que encerrar que eu tenho que trabalhar, gente. Já tá tarde aqui. Eu tô só cuidando coisa da casa. A casa hoje está um caos e vai ficar. Faz alguns vlogs que eu não tô mostrando muita limpeza, né? Porque, gente, não tá dando tempo. Não, não é que não tá dando tempo de limpar. Mas o dia que eu abro o vlog, geralmente eu tô corrida. Tipo, hoje. Hoje não deu tempo de limpar mesmo, gente. O marceneiro furou. Caiu um monte de pó no chão. Eu vou mandar o robô aspirador. No fim do dia, se der o pachumop. Eu falo, ó, eu tô mantendo roupa em dia, né? Que não tem como. Lavando, dobrando tudo. A casa tá aspirada. Mas, olha, gente. Desde... Eu acho que eu não consegui ainda. Desde a semana que eu fiquei doente. Semana passada. Não consegui ainda colocar a casa em ordem. Mas vai ter mais vlogs por aí que eu vou colocar tudo em ordem, gente. Deixa eu mostrar as roupinhas. Comprei muita coisa, assim. Muitas roupinhas pra eles. E ficou um preço muito bom, gente. Eles deram um cashback, sabe? Quando volta parte do que você gastou. Então, eu tenho crédito na loja pra comprar mais. Eu achei bem legal. A chama Bem Vestir, a loja. Veio, gente, com isso aqui que eu amei. Que é tipo um negócio de colorir gigante. Eu amo colorir com as crianças. E eu acho que a gente vai passar uns bons momentos colorindo. Pera aí que eu vou abrir pra mostrar. Olha o tamanho disso. Super simples, mas um brinde bem legal. Achei bem fofo. Olha as figurinhas. Ai, a mãe com a filhinha. Falei pra Dora que essa aqui era eu e ela. Elefantinho. Tem as vogais. Eu amei. Vou passar uns bons momentos colorindo com as crianças. Que eu amo colorir com eles. Dá pra pôr na mesa. Senta um de cada lado. E bora colorir. Eu achei um mimo super ótimo. De se mandar simples. E a gente vai brincar muito. Voltando as roupinhas. Ó, vou mostrar por cima. Camiseta pro Theo. Outra camiseta pro Theo preta. Conjunto, gente. Os conjuntos de malha, assim. Malha boa. Estampa bonita. Preço ótimo. Entra lá. Depois você me conta. Mais camiseta. Eu achei uma gracinha esse vestidinho aqui pra Dora. Vestidinho super bonitinho. De manguinha. A modelagem deles é grande, assim. Não é aquelas justas. Não grande nem pequena. Tem um tamanho compatível. Olha essa calça de que imita couro, gente. Imagina. A Dora com essa calça. Esse casaco aqui. A Dora tava comigo quando eu tava comprando. E ela quis que eu comprasse esse casaco. Olha esse metalizado. Quero só ver onde que ela vai. A Dora é muito fashion. Ela é muito estilosa. E essa aqui, ó. Eu achei muito bom. Já quero comprar mais lá. Quero comprar pijama agora. Essa aqui é uma blusinha de gola alta. Achei muito bonitinho esse conjunto. Com salopete, ó. Tipo esses macacões de veludinho. Achei uma gracinha. Fiquei apaixonada. E tudo, assim, com preço bem bom mesmo, gente. Entra lá que essa dica é boa. Prometi que eu ia lavar o box do banheiro com aquela ferramenta, né. Pra testar e mostrar pra vocês se funciona. Só que não vai dar tempo. Vou deixar pro próximo vídeo. Ou também, gente. Segue eu lá no TikTok. Que esses equipamentos, produtos, essas novidades. Eu testo sempre por lá. Se você não segue, ó. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Muito, muito, muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos, ó. Beijo enorme pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha que delícia que eu comprei no mercado. Vou fazer um cafezinho agora. E vou comer com isso aqui. Isso aqui tava falando que era um sonho assado. Recheado de doce de leite. Ai, gente, que delícia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.